Salve, galera do YouTube! Seja bem-vindo a mais uma série aqui no canal FURIA FATAL GAMERS! Estou aqui com Middle Earth Shadow of Mordor, ou seja, traduzindo Terra-média Sombras de Mordor, que é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Monolith Productions e distribuído pela Warner Bros. em setembro de 2014, para as plataformas Playstation 3 e 4, Xbox 360, Xbox One e PC. O jogo é baseado no universo de J.R.R. Tolkien e se passa na Terra-média, entre os eventos de Hobbit e o Senhor dos Anéis. Nosso protagonista é o Talion, que é um guardião de Gondor. Bom, galera, o jogo está totalmente dublado e estaria jogando aqui na plataforma do PS4, e, então, já gostaria que você deixasse aquele like marotinho de sempre. Se você é novo no canal aqui, sejam bem-vindos e ative o sininho para ser notificado a cada vídeo novo aqui do canal. Então, vamos lá conferir o jogo e vou deixar vocês agora com a Cattening, então, vamos lá! Na Terra de Mordor, onde as sombras se deitam. Aqui, nas encostas da Montanha da Perdição, o Senhor do Escuro Sauron foi derrotado pela última aliança entre homens e elfos. Aqui, por dois mil e quinhentos anos, os guardiões de Gondor mantiveram vigília, protegendo contra uma ameaça sem nome, a qual já tinham esquecido totalmente. Enquanto a força de Gondor fenecia, o poder e a malícia de Salmon cresciam na escuridão. Ele, então, retornou a Mordor. Sombras e chãs caíram sob o portamento. E nenhum imortal pode interpor seu caminho. Yorith! Tirhael! E aí Amém, Filipe. Isso é um ataque perfeito para matar galinhas. Eu não ia querer te machucar. Vai precisar de muito mais que isso. Vamos! De Rael, o grande matador de galinhas. Vem. Vamos. Mostra ao seu pai o que sabe. Vamos. Vou botar um pequeno tutorial. Vai ter que bater mais forte se quiser vencer seu pai. O triângulo, ele defende, né? Defenda-se, filho. Você tem que bloquear. Não se esqueça de tentar acertar. Fique alerta, de Rael. Seu inimigo nem sempre vai ser o que parece. É o lugar para atacar. Calma, filho. Rael ainda não é um soldado. Vou arrancar-se, meu filho. Segura R2 e pressione o quadrado para a reconstrução. Não é um soldado. Não é um soldado. Você vai sentir o gosto da minha lâmina. De Rael, lembre-se do treinamento. E se você tiver algo. Tem que saber. O papel do Rael é o mesmo do... Pedro Bukhu, mano. A reasoning da R1. O que é isso? E há muitos deles. Vá achar sua mãe. Vá achar sua mãe e cuide dela. Eu estou logo aqui de você, vai. Eu estou morto. Você foi banido da morte. A vida de Deus. A morte que eu estou morto e você não vai. Eu estou morto. 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 Vamos lá. Ventos e mares pra cruzar Montanhas de encantar Segura R2 pra entrar no modo furtivo Durante o modo furtivo, pressione o quadrado para beijar sua esposa Dançar nas praias de Anfalas Dormir em prados ao luar Que chegue a ti, era dourada E abençoe a alvorada Pequeninos elfos e anões com... Feliz aniversário, meu amor Talion Nossa, que lindo Onde você achou isso? Ainda tenho alguns amigos vivos em Goldor Você falou com meu pai? Sim, eu falei E não mudou nada, ele continua muito teimoso Vamos mesmo assim Jirrael não vai vir de boa vontade Tem que haver uma vida melhor do que essa Agora não Em breve Eu tô cansada de me esconder aqui, Italian Temos que nos esconder ou morreremos Vem Devíamos ter partido quando tivermos a chance Fique aqui Eu vou abrir caminho Eles são muitos Furtividade é meu único trufo A gente te lieza A gente te lieza Então o que eu acho que eu't... Faça aqui Mas a gente tá bumble Ah! 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 Aó! Ah! 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 Humão negro que ele viveu! You are right! Levna! Ah! 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 Não! Ele vai viver! Não! Não! Pai... Olha pra mim! Eu estou aqui! Eu estou bem aqui! Não! 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 Logo estaremos juntos, meu amor! Logo! Para sempre! Não! 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 Ei Rios fisar! Não, não increase! E agora... Vou acontecer a mim, Senhor dos Elvos! Que lugar é esse? Veja por si próprio. Agora acredita em mim, guardião? O que aconteceu comigo? Você foi banido da morte. E agora vaga a deriva entre os mundos da luz e das trevas. Uma maldição nos une no coração de Arya. Se o que diz é verdade, então como quebramos a maldição? Descobrimos o responsável por isso. O mão negra de Sauron. A CIDADE NO BRASIL Isso parece familiar. Talion matou o nobre Iorath. A vida dele agora pertence a Gondol. Pai, se você entregar meu amor, irei jurar que matei o Lorde Asgon quando ele me atacou. Nós dois iremos sacrificar nossas vidas pro Gondol. VIAJAR RÁPIDO DESBLOQUEADO Desbloquear torres de Forge desbloqueia memórias espectrais. VAMO LÁ Novas missões serão desbloqueadas. Localizações de itens colecionáveis no mapa e Miriam. VAMO LÁ Segure X e vá pra frente. VAMO LÁ VAMO LÁ VAMO LÁ VAMOS! VAMO VAMO LÁ VAMO LÁ Você vai sofrer por tudo o que fez Ó Tô bom ou não de mira Segura aí pra agarrar e X pra interrogar O que você sabe sobre a mão negra de Sauron? É um demônio Feito de ar O que mais? Eu tinha um escravo Jura que lutou contra ele? Eu vendi Por um barril de Glock Pro veitor Grimo Esses são os capitães de Sauron Eles aparecem como sombras Porque suas identidades são desconhecidas Ao interrogar inimigos Você pode descobrir informações importantes Sobre os capitães Pressione X para revelar a identidade deste capitão Aí temos nossa identidade confirmada aí Gimub A gente vai ter que caçá-lo Você também descobriu o nível de poder dele E essa informação indica o grau de dificuldade dele em combate O nível de poder também determina suas recompensas por derrotá-los As recompensas incluem runas para aprimorar suas armas de poder Para desbloquear novos níveis de habilidade O mapa e o objetivo mostra onde o capitão pode ser encontrado Beleza Vamos marcar o alvo aqui então Marcado É pra lá que devemos ir Não dá pra confiar em um orque A confiança não vem ao caso Os pensamentos dele não mentem Ok, tutorial de missões Os ícones durados avançam a aventura Os ícones vermelhos exibem lutas pelo poder onde os Uruks competem por status Recompensam poder para desbloquear novos níveis de habilidades Os ícones brancos representam missões secundárias e itens colecionáveis Recompensam Miriam para comprar aprimoramentos Ok Você tem duas missões principais disponível O Feitor, que salva os humanos capturados em Mordor E encontra os capitães negros E o espírito de Mordor sabe mais sobre a sociedade dos Uruks E derruba o exército de Sauros internamente Ok Vamos lá O mundo não é mais o mesmo Nada faz sentido Nada foi mudado É assim que será O futuro e o passado estão interligados na escuridão Não entendo o motivo de estar aqui Não consigo me lembrar Vamos achar o Feitor A mente dele pode trazer respostas Beleza A gente vai ter que fazer essa jornada aí Para tentar descobrir, né Porque os corpos estão interligados, né De Talion e do Spectre aí Então vamos apertar o L1 aqui Entrar no modo Spectral aqui E pegar essa runa Ok Estas são as Itildin As runas lunares Forjadas em Mithril Guardam memórias antigas O conhecimento que contém Pode ser justo ou pérfido O Jeppe conversando A gente vai ter um monte de escudo e arqueiro Tudo vindo para você Vamos lá Vamos para a missão Estamos próximo delas aqui Uns 500 pés aí mais ou menos O que tá de ser visto Então galera, a gente E ao mesmo tempo que eu tô soltando esse vídeo no canal Sobre Isso aqui é um jogo interligado Se passa entre O Hobbit, né Do time do Hobbit E o Senhor dos Anéis, né Estão meio que interligados, hein A história E a gente tá tendo a série, né Galera Não sei se vocês estão assistindo Do Senhor dos Anéis Nova série aí do Senhor dos Anéis Beleza, vamos iniciar a missão aqui Um feitor, o Rook tem um prisioneiro com informações sobre o Mal Negra Elimina o feitor, liberte o prisioneiro e descubra o que ele sabe Vamos lá Isso não é um bom sinal Não entende? O prisioneiro criou uma distração Por que usar sua visão humana para rastrear? Eu vejo mais do que qualquer mortal Vou verificar aqui o São salvos Mate o Rook, Capitão Corte a cabeça da serpente E o corpo definhará Arqueiros Preciso eliminar os olhos do grupo Vamos pegar o arqueiro lá então Ouvi o escravo implorar piedade Pedindo a tu pela vida dele Vai faltar posse de castigo Se mais um fugir Vou pegar os arqueiros primeiro Esses feitores nas minas tem que acabar com a moleza dos peles moles Sim, o guardeireiro não tá assim de ficar esperando o sofrimento A boca de a bola dele fica lá apanhando poeira Ele falou que se a forja dele ficar fria sem uso Vai meter lá os feitores pra arder Tava tudo pra ver essa Ia incendiar pra valer a cabeça do resto Vamos desbloquear Uma outra habilidade aqui galera Eu vou desbloquear Essa habilidade que vai ser muito ultima nessa missão Que é a missão aérea Beleza Vamos ver qual que temos mais aqui Vou desbloquear aqui Espaço pra runa Vou desbloquear Pra adaga Então vamos aqui em armas e runas Beleza Vamos escolher aqui A chama de Arnor Matador de Orcs Tormenta do Horizonte Graça Elphica Desafiador ao fim Vou pegar essa aqui Nas ordens de combate Vamos pro próximo Que é o Arco Vou pegar a runa aqui Vou pegar essa aqui Arqueiro Mortal E da adaga Temos duas runas disponíveis Deixa eu ver Vou pegar essa aqui Laminoculta E Deixa eu ver Vou pegar essa aqui Vamos lá Continuar aqui Vou tentar ser O mais rápido possível Aqui Poder estar finalizando a missão Rapidamente Vai morrer Vai morrer Se pode me amarrar Não acho que vire ainda Espera Ai O cara Que viva Eu conto o metal que vocês escapam Aquele que carregar menos Eu mesmo levarei pra Fogain Fogain matou ele Puxa Puxa lá Vou pegar esses caras Esses caras aqui Quero arriscar que ser visto aqui Mas vou Vou poupar aqui Galera Vou pegar sua arma Vamos Lixo humano É uma pena ter que matar você Precisamos de escravos fortes Tomar um pau agora Isso de novo Peguei ele todo Muito bem Mantenha o Globy! Então você não morreu há dez anos? Suponho que não tenha vindo para me prender por traição, capitão. Você e eu somos só o que restou daquela guarnição, Irgon. Então por que você está aqui? Procurando por um escravo que enfrentou a mão negra do Saulo. Me parece que você fugiu dele. Conhece esse homem? Mas é claro. Está olhando para ele. Onde estão os servos do Senhor do Escuro? Você sabe mesmo? Talvez. Não é hora de guardar segredos. Estou aqui há semanas. Cuidado. Venha ao acampamento dos proscritos. Vamos pedir aos batedores. Eu estarei lá. Olha quem é, galera. Quem assistiu o Senhor dos Anéis vai lembrar, hein? É apenas mais um lock. Não. Alguém que quer ser visto. Devemos prosseguir. Cuidado. Quem lembra, galera, do amigo, cara? Nossa, cara. Então beleza, né? Então foi o seguinte, antes de finalizar o vídeo, galera. Vou pegar alguns itens, algumas lembranças, algumas coisas que estão nas proximidades aqui. A missão nova aí disponível Deixa eu ver que tá essa bagaça Tá aqui embaixo Seguimos a algema de ferro Encontramos aí Encontrar aqui o ponto de memória Muito bem, Vermes Bem-vindos ao Portão Negro Vão construir torres de observação Para nós Trabalho duro será recompensado Senhor, o trabalho duro será recompensado Com uma sentença menor Traidores, todos vocês Assassinos e ladrões Quando eu digo recompensa Quer dizer que não vou jogá-los aos caracos Sempre vai ter Memórias Desse tipo aqui, galera Em alguns lugares Estes não são soldados Não estão prontos para morrer Tudo o que vive deve morrer Apenas o homem enfrenta o mistério do que há além da morte O capitão diz que tem uma ação de milagre ao portão Eu vou estar trazendo Eu pegando esses itens aí Para não ficar muito compridos os vídeos Mas eu vou estar finalizando o vídeo por aqui E aí a gente pode estar continuando a missão A próxima missão A gente vai atrás do Smeagol Vamos lá Vamos ver lá Por que e qual motivo Ele Ele Estava observando o Talion aqui Mas beleza, galera Espero que vocês tenham curtido Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau